Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Passos, repórter do portal Fala Genefax. E hoje a minha visita é aqui na cidade de Terra Nova. Afinal, esse mês já se completam oito meses de governo, e por isso a nossa equipe veio às ruas para saber da população. O que a população está achando do governo do atual prefeito, Éder de Nilda. Então, vamos descobrir com a gente? Tá bom. Tá bom, tô achando bom. Tá, tô achando bom. E você, meu jovem? Não, essa parte aí pra mim tá bom. Tá bom? É. Aqui pra mim tá bom, ótimo. Por enquanto não tem nada o que falar, né? Porque somente a água que a bomba quebrou e até agora carro-pipa que é bom. Só o carro-pipa que tá suprindo a gente aqui. Vocês hoje estão sem água? Tá sem água aqui em Rio Fundo. Por que eu não tenho o que falar dele? O governo tá novo, né? Não tem nenhum ano de governo daqui. Então, por enquanto não tem nada o que falar, não. Muito ótimo. Senhora tá aprovada? Tá. Pra mim tá tudo bom. Tá bom. Tá bom. Então tá aprovada? Tá. É, ele tá aprovado. Tá votando o cara com ele, foto aqui também. Tá aprovado ele. Eu acho que tá melhor do que agora, acho que vai ser melhor do que a prefeitura, a prefeitura aqui atual. Então não vou falar mal de um camarada desse, é conhecido já velho, gosta de negócio de esporte, aquilo. Pra mim tá bom. Tá fazendo tudo direitinho, a terra nova já tava acabada. Hoje já tá transformado, se é mato com o malquê, se é tudo coisa, tudo bom. Tá dando emprego jovem, que estão todos desempregados. Tá ótimo o prefeito. O prefeito tá chegando junto com os trabalhadores. Os trabalhadores tá cavando buraco, ele tá, olha, trabalhando junto com, olha, ajudando. É o Eda, né? É. Prefeito bom. Tá jogando. Tá aprovado ele. Tá aprovado. Tá. Tá. A Eda tá, olha, pagamento em dia, no dia, olha, o nego paga. A déficit do pagamento é certinho. Certinho é o pagamento dele, não atrasa de nada, não anda de carro, fica junto. Ajuda os ajudantes trabalhando. Ajuda todo mundo aí. O homem tá com ele, o homem tá garantido. O homem tá, o homem tá, o homem tá por cima e na segunda, na segunda remessa ele leva, ele leva. Ele tá sendo um bom prefeito, né? A gente nas ruas, a saúde tá boa com ele, tá tudo bom. Pra você tá aprovado? Tá. O melhor prefeito, um tirano já já, foi ele. Tá recente, né? A gente não pode dizer muita coisa, mas eu tô gostando. Não sei da população, mas eu acho que a maioria tá gostando. Então, na sua opinião, a gestão diária tá aprovada, vai ser um bom prefeito? Eu acredito que sim. Eu creio que sim. Antes de ser eleito, a gente já podia ver que ele fazia uma boa gestão. Ele tá se esforçando, né? Caso não consiga, mas a gente dá pra notar que ele tá se esforçando. Isso já é tudo. Em relação ao anterior, está ótima pra mim, entendeu? Muito boa mesmo. Eu não tenho o que reclamar, entendeu? Não tá me faltando nada. A cidade tá mais bonita, tá mais arrumada. Pra mim, tá ótima. Pra você tá ótima. Tá ótima. E o senhor é campeão? Rapaz, o Comidorm é a mesma coisa. Não mudou em nada, não. A Terra Nova é cheia. Eles precisam priorizar as obras que a Terra Nova necessita. Nós estamos precisando de colégio, um ginásio digno pra Terra Nova, que aquilo não é mais um colégio. Aquilo é uma viela. E precisamos urgente de um representante político de peso pra exigir da Via Bahia um retorno. Porque é uma vergonha. Todos os municípios aqui, à beira da BR, da Terra 24, tem o retorno. Terra Nova não tem. Quantas mortes, quantas vidas já foram cefadas e quantas vão ser cefadas. Precisamos de passarela ali, que nós não temos. E o resto dá pra levar. O prefeito tá fazendo oito meses de mandato, né? A cidade tá melhor, entendeu? Tá viram, chegando muitos, fizeram muitos convênios. E tá chegando e tá trabalhando bem, não persegue ninguém. Tá um governo de transparência. É o que Terra Nova precisava, né? Então, a gestão está ótima. Rapaz, tá melhor do que tava, viu? Ele tá fazendo um bom trabalho. Mais até do que eu esperava. Se ele continuar desse jeito aí, é mais quatro anos de mandato. Então, no seu caso, pra você, as expectativas são boas? São boas. E olha que eu nem votei nele. E acabei me surpreendendo. Eu tô gostando da atuação dele. Eu acho que ele tem um futuro por a frente. E se ele continuar no caminho que ele tá, ele vai adiante. Eu espero contar com ele com mais quatro anos depois dessa. Ótima, melhor estraga. Tá ótima, maravilhosa. Então, pra senhora, as expectativas são as melhores possíveis. A melhor que tem é a dele. A de Eda e de Nilda. O melhor prefeito que entrou em Terra Nova foi ele. Rapaz, até agora não tenho nada o que falar. Pra mim tá tudo bem, velho. Pra mim, enquanto ele ir na iduete que tá indo, pra mim tá tudo bom. Bom, que graças a Deus a gente tá nos vendo coisas que quem passou quatro anos não fez, ele dentro de oito meses, o que tá acontecendo aí, né? E graças a Deus pra mim tá tudo bom. Quero que Deus te ajude, que ele permaneça desse ritmo aí que vai. É só o que eu tenho que falar. E você, campeão, o que você tá achando da gestão do seu futebol? Rapaz, é o seguinte, eu não moro aqui, mas eu sou vendedor aqui há 30 anos. E, se eu ser sincero, eu praticamente, não depende. Prefeitura, eu dependo. Porque se o pessoal não receber o dinheiro, não compra de minha mão, né? Pra mim, tá ótimo. Tá trabalhando bem, entendeu? Pagando em dias. É o que o pessoal precisa, é isso aí, né? Tá maravilhosa. Rapaz, em menos de um ano, esse homem já trabalhou. Rapaz, mais de quatro anos. Só em menos de um ano. Gostoso demais, tá ótimo. Tá massa aí, ele tá trabalhando muito bem. Já consertou o mercado aí, como você pode ver. E o posto ali também. Então, tá trabalhando muito, tá fazendo uma campanha bacana, ele. Tá trabalhando, homem. Tá de boa, show de bola. Tá bom. Ele tá trabalhando, né? E aí, esperamos que ele continue o trabalho dele. Até agora, tá trabalhando direitinho. Vamos ver pra adiante, né? O que é que vai acontecer. Então, até o momento, o Edas tá de parabéns. Até o momento, tá, né? Até agora, não tem o que dizer. Porque, apesar de que todo mundo falasse, será que esse prefeito vai dar certo? Será que esse trabalho vai ser bom? Mas até agora, ele tá fazendo um trabalho espetacular. Tá maravilhosa. Eu acho que a única gestão que prestou e presta dentro de Terra Nova é a gestão do prefeito Éder. Excelentíssimo trabalho. Pra ele, é nota 100. E o 100 ultrapassa. Tá bom? Mas ainda digo mais. Isso aqui, Terra Nova, vai virar país. E de primeiro mundo. Com o Edas, não pode. Só com o Edas. Valeu, minha querida. Por nada. Muito obrigada. Por nada. Fala, Genefax! Ei, Genefax!